Bom dia, mesa. Bom dia, prefeito José Bonifácio. Cumprimentando o prefeito, cumprimento a todos da mesa presentes. Primeiro, queria agradecer ao nosso secretário de turismo por esse empenho e toda a sua equipe. Mais um sucesso esse evento, juntando o público e o privado, com todos os esforços para que preparemos cada vez melhor a nossa cidade e principalmente agora para a alta temporada. Com certeza todos nós do privado estamos muito contentes de poder ter essa energia e essa força para esse trabalho em conjunto, para que possamos colocar nossa cidade no lugar que ela merece. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Marco Navega, presidente do Condetor. Bom dia pessoal, prazer estar aqui com vocês em Cabo Free. Acontece, né gente? Mas é um prazer estar com vocês aqui hoje, comemorando aí o nosso dia, com certeza, comemorando aí o nosso dia internacional do turismo, o dia do turismólogo e do profissional de turismo aqui no Brasil. Parabéns a todos vocês que estejam aqui nessa plateia e quem vai nos assistir depois. Turismo é feito por profissionais e a gente reconhece esse trabalho. Prefeito, prazer estar na sua cidade novamente, estar junto com o senhor aqui, uma pessoa que entende o que é o turismo, que tem feito aí um trabalho muito bem feito pro turismo. A gente só tem que te agradecer. E como cidade, polo aqui da nossa região, o senhor tem, além de conduzir os trabalhos da sua cidade, o senhor tem também que nos ajudar regionalmente. E isso a gente sempre vai contar com a tua ajuda. Secretário, obrigado pelo convite. Estarei sempre aqui a hora que vocês precisarem. Minha amiga Ana, prazer estar contigo. Minha presidente Maria Inês. E eu vou ser rápido, prefeito, só pra mostrar pro senhor e pra todo mundo que está aqui conosco hoje, qual é o tamanho de Cabo Frio dentro do turismo regional. Essa cidade em 2019, prefeito, ela recebeu 1 milhão e 200 mil visitantes nacionais. Se nós formos dividir 1 milhão e 200 por 12 meses, Cabo Frio recebeu em 2019 100 mil turistas nacionais durante todo o ano de 2019. Eu não sei qual é a população de Cabo Frio, 210, né? 210 mil, quer dizer, prefeito, que o senhor recebeu metade da sua população por mês do turismo. Além desses 1 milhão e 200 mil visitantes nacionais, Cabo Frio recebeu também 41 mil visitantes internacionais. Dentro do nosso estado, só tem duas cidades acima de Cabo Frio, nesses números. É a cidade do Rio de Janeiro, tanto nos visitantes nacionais e internacionais, e a cidade de Búzios, vizinha de vocês aqui, nos visitantes internacionais, são 340 mil visitantes que eles tiveram. Mas eles tiveram 400 mil visitantes nacionais, quer dizer, menos da metade que o Cabo Frio recebeu. Finalmente, prefeito, mostrar para o senhor que o Condetur é um trabalho que a gente faz de aconselhamento, de ouvir, de conversar, e nós estaremos sempre à sua disposição naquilo que o senhor julgar necessário em relação ao turismo na nossa região. Então, qualquer aproximação que Cabo Frio queira fazer com as cidades vizinhas, e eu vou ter que nomear aqui essas cidades, nós somos compostos por Maricá, Sacoarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Casimiro de Abril, Rio das Ostras, Macaé, Caratebus e Kissamã. Prefeito, essa região turística, da Costa do Sol, ela é a principal região turística do Brasil. Não é do Estado, não, sabe, prefeito? Pela composição que nós temos nessa região, pelo número de municípios categorizados, categoria A, que é Cabo Frio, Búzios e Macaé, não tem outra região no Brasil que tenha três municípios categoria A numa mesma região. Nós temos três categorias B, Sacoarema, Arraial do Cabo e Rio das Ostras. É muito forte, sabe, prefeito? E nós temos quatro categorias C, Maricá, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Casimiro de Abril. Um D, que é Kissamã, e um E, que é Caratebus. E nós temos um município que a gente está trabalhando esse ano para voltar para o mapa do turismo, que é Araruama. Pessoal, Araruama saiu do mapa só por um detalhe. Não criaram um Conselho Municipal de Turismo naquela cidade. Então isso mostra como que é importante, prefeito. A gente manter o Conselho Municipal de Turismo, a cidade estar associada a um Conselho Regional, nós participarmos, enquanto Conselho Regional, de um Conselho Estadual, que é do nosso Estado, e o nosso Estado participar no Conselho Nacional. Essa é a cadeia que a gente defende, que a gente ajuda a desenvolver para realizar os movimentos que a gente precisa. Para finalizar, prefeito, a Costa do Sol é a única região turista no Brasil, gente, eu não estou falando de Rio de Janeiro, é Brasil, que tem quatro aeroportos. Nós temos um aeroporto na cidade de Maricá, nós temos um aeroporto internacional aqui em Cabo Frio, nós temos um aeroporto de pequenos voos em Búzios, e nós temos um aeroporto privatizado, que é Azuri, que é a Airport agora, que é o município de Macaé. Então hoje, se a gente for olhar turisticamente a nossa região, nós estamos prontos para receber visitantes nacionais e internacionais de todos os lugares desse planeta, e pode ser internacional, pode ser nacional, e a gente tem que usar, e a gente tem que buscar essa melhoria, prefeito. Por quê? Turismo, para a gente, é negócio, é geração de emprego, é geração de renda, e principalmente, prefeito, essa parte que cabe aos municípios, ao Estado e à União, que são os recolhimentos de imposto. Só Cabo Frio recolheu 11 milhões de reais em 2019 para o governo federal. Então a gente tem que, de alguma forma, fazer valer essa movimentação turística nas nossas cidades, chamar a atenção do nosso Ministério do Turismo, da nossa Embratur, do nosso governo do Estado, é que eles venham nos auxiliar, prefeito, naquelas demandas que cabem ao Estado e à União. Uma BR melhor, uma RJ melhor, essas estradas vicinais, quer dizer, a gente precisa, e a gente conta com a tua ajuda, enquanto prefeito, para a gente evoluir e crescer. É só um bom dia de fórum para todos vocês. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Ana Cláudia Melo Vieira, coordenadora do SEBRAE na região dos Lagos, e presidente do Conselho Municipal de Turismo de Cabo Frio. Bom, bom dia. Vou pedir licença para me levantar, que eu prefiro e para tirar a máscara. Prefiro falar sem a máscara. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar nessa parceria pelo fortalecimento e desenvolvimento do turismo de Cabo Frio e da nossa região. Quero cumprimentar o prefeito, Zé Bonifácio, o nosso secretário de Turismo, Carlos Cunha, a Maria Inês, presidente do Convention Bureau, a Alna Vega, presidente do Condetur, que é o Conselho de Turismo, e da Federação de Convention e Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, e dizer o quanto eu estou feliz com essa realização. Como o Navega se posicionou muito bem, a importância da nossa região, que tem um Conselho Regional de Turismo funcionando, e da cidade de Cabo Frio, que tem um Conselho Municipal de Turismo atuante para manter a categoria A no Ministério, na classificação turística, é necessário Conselho de Turismo Municipal, é necessário Planejamento de Turismo, que será apresentado hoje, são necessários atualização do inventário. Então, eu vejo, prefeito, quero parabenizar o secretário Carlos Cunha, e toda a equipe da Secretaria de Turismo, que tem trabalhado incansavelmente, nós realizamos juntos, poder público e iniciativa privada, por solicitação da secretaria, com a condução de especialistas do SEBRAE, o direcionamento estratégico de turismo, o plano de ação de turismo, com representantes da iniciativa privada, e com os gestores públicos. Será apresentado hoje, será apresentado um calendário de eventos. Então, eu digo o seguinte para o senhor, não basta o secretário querer ter uma equipe engajada, competente, com conhecimento, se o prefeito não legitimar. Então, foi muito bem colocado pelo Navega, a sua atenção em relação ao turismo. Aí as pessoas podem dizer assim, mas tem tanta coisa ainda para fazer, tem tanto buraco, falta sinalização, falta iluminação, falta sim, gente. Mas olha só, eles estão aqui, e aí, dando a cara, eu estou vendo isso, secretários, gestores, o prefeito, eu vejo que ele tem esse posicionamento também, de jogar para o participativo, e eles estão começando. Eles estão começando, é uma pena que os governos vão sempre começando. Tem muito problema, Cabo Frio, nossa região? Sim, tem muito problema. Eu falava com o Sidney Marinho. Mas nós, iniciativa pública e privada, podemos fazer a diferença, devemos fazer a diferença. Então, assim, quem vai fazer? As portas, as janelas, a lâmpada, o ar-condicionado? Não. As pessoas. Então, se as pessoas estão na gestão pública, elas têm o compromisso e a obrigação de fazer a diferença. Se nós estamos na iniciativa privada, também temos obrigação de fazer a diferença. O destino turístico será melhor com planejamento, com ordenamento, com um bom calendário de eventos, integrado da região. Como a Navega falou, a maioria dos municípios da Costa do Sol são municípios atendidos pela nossa regional do SEBRAE. Está tudo pronto? A gente também faz todo? Falta muito. Eu sempre falo para a nossa equipe. Tem que atender a mais empresas, tem que atender a mais empreendedores, a mais potenciais empreendedores. Sempre vai faltar. Eu costumo dizer, prefeito, se está tudo pronto, vamos botar o pijama e vamos para casa dormir. Né, Renata? Tem muito a fazer, mas tem que dar o primeiro passo. Nós estamos juntos nesse trabalho. A gente está realizando um outro trabalho, que é o programa Lideração, numa discussão pública e privada também, focada nos territórios, do Boulevard Canal, da Rua dos Biquínis, ali daquela parte central, onde o prefeito colocou o pescador também, aquela área ali. Por quê? Porque são territórios importantes turisticamente e estavam degradados. Então, cada um fazendo a sua parte, nós vamos melhorar aqueles territórios, com isso melhorar a nossa oferta turística. Mas depende só disso, do destino. Se os empresários não melhorarem a sua equipe, a sua capacidade de atendimento, o seu produto, seja ele meio de hospedagem, seja ele artesanato, seja ele a gastronomia, uma agência de receptivo, de mergulho, se os empresários também não assumirem o compromisso, então é um conjunto, gente. Esse resultado é um conjunto. O nosso negócio é a pequena empresa, mas a parceria com a gestão pública é sempre com a intenção de preparar esse ambiente favorável ao desenvolvimento, à geração de emprego, renda. Eu imagino que todos nós hoje, por tudo que estamos vivendo, estamos atuando e, assim, com o nosso foco na recuperação da economia. Da onde? De Cabo Frio, da região, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Todos estamos no mesmo barco, vivendo essa pandemia que ainda não acabou. Então, como é que vai ser isso? Se nós, eu, Ana Cláudia, Marca, Ana Vega, Maria Inês, Carlos Cunha, toda a equipe, o prefeito e todo o secretariado e os empresários não fizermos, realmente vamos fazer as mesmas coisas e obteremos os mesmos resultados. Ninguém tem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, a gente espera muito, prefeito, com a sua visão, com a sua bagagem, com a sua experiência, com a sua equipe, que vocês façam as diferenças. É um compromisso e é uma responsabilidade grande. Mas eu tenho certeza que o senhor não assumiu para passar em branco. Eu tenho certeza, absoluta. Não conheço o seu governo anterior, não morava em Cabo Frio, estou há 13 anos em Cabo Frio, amo Cabo Frio. Cabo Frio, comprei imóvel, já moro, quero viver aqui para sempre, mesmo quando me aposentar, mas espero muito. Assim como eu espero muito de todos nós. Então, assim, no conselho, na discussão no conselho, com a participação de convidados, que sempre é viável. E vamos juntos, mudando essa realidade de Cabo Frio, melhor que ontem, melhor que hoje, amanhã será. Contem com o Sebrae, com a nossa equipe, mais tarde a gente tem uma palestra também do Sebrae, nossa equipe vai estar aqui junto. Contem comigo e com o Sebrae, e eu acredito que nesse conjunto, contem com esses empresários, que são os gestores que sofrem, eu sei, conheço a realidade dos empresários, que estão sofrendo muito, e contem com os gestores públicos também. Nós temos vontade, e tudo parte pela vontade. Se existe vontade política, às vezes não é recurso. Às vezes um passo que você dá, uma articulação que você faz, você pode contribuir para aquela realidade, que ela seja diferente. E a Marinê está super imbuída também no convention, ou na Vega, a região toda, a gente tem outros secretários aqui, o Marcos Simas, tem representantes também de Búzio, e outras secretarias. Então estamos juntos. Contem conosco também, não pense que é uma responsabilidade só sua. E dá duro mesmo na equipe, porque eu sei que esse é o seu perfil. Gente, obrigada a todos, desculpa me estender, mas eu acabei me empolgando. Obrigada e sucesso aí no evento. Antes de continuarmos com as falas da mesa de honra, registrar a presença de Alexandre Moraes, diretor da BIH Rio, presente aqui conosco, e também o deputado federal Otávio Leite, que se faz representado pelos assessores, o Wilson Piccoli e Sérgio Pereira. E agora convidamos para fazer uso da palavra, o senhor Carlos Cunha, secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, anfitrião deste dia. Vou pedir licença para ficar em pé também, porque eu fiquei com inveja da Ana Cláudia. Gente, obrigado, bom dia primeiro. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Queria agradecer também a nossos presidentes aqui da mesa, Marco Navega, nosso parceiro, Condetor, marinês do nosso convention, Cabo Frio, Ana Cláudia, presidente do nosso Conselho Municipal de Turismo, e aqui eu vou quebrar o protocolo, fazer um parênteses, foi difícil fazer a Ana Cláudia aceitar ser nossa presidente do Conselho, mas conseguimos. Está aí a nossa presidente. Muito obrigado a vocês pela credibilidade que vocês emprestam para a gente, para a nossa gestão e para o nosso evento. Prefeito, muito obrigado também pela confiança no nosso trabalho, pela presença, a todos vocês pela presença, e um muito obrigado, mais do que especial, para a nossa equipe da Secretaria de Turismo. Obrigado. Vocês fazem parte do nosso time, vocês são o nosso time, vocês são a alma do turismo de Cabo Frio. Obrigado mesmo por comprarem as ideias malucas que às vezes a gente tem, e que vocês arregaçam as mangas e fazem funcionar. Muito obrigado a vocês. Aproveitar, eu não vou falar muito, porque daqui a pouco eu vou apresentar, então vocês vão cansar de mim. Então, vou apenas parabenizar pelo Dia Mundial do Turismo. Parabéns a todos os turismólogos, a todos aqueles que trabalham o turismo, que vivem o turismo, que sentem o turismo. e com isso eu digo parabéns para toda Cabo Frio. Toda Cabo Frio vive do turismo. Toda Cabo Frio precisa do turismo, e respira o turismo. Muito obrigado a todos pela presença, espero que tenham um ótimo evento, e sejam bem-vindos ao Fórum Municipal de Turismo de Cabo Frio. Obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento, o senhor José Bonifácio Ferreira Novelino, prefeito de Cabo Frio. Bom dia, meus queridos amigos que estão compondo a vez em vez, Ana, Navega e Carlos Cunha. Saudar os representantes dos municípios vizinhos. Eu estou vendo aqui Marcos Cimarraial do Cabo, Búzios, não sei o nome, Marcela, abraço, mando, transmito um abraço, querido Marcos, Marcelo Magno e Raial, nosso Fábio, Alexandre, Alexandre já voltou? Já voltou? Não, está ainda Miguel lá no governo? Volta hoje, volta hoje. Já está fazendo turismo. Está ele muito certo de fazer turismo, porque Búzios é muito feio. Aí ele tem que procurar uma outra cidade mais bonita para ir. Vai bem que foi para Cascais, lá em Portugal. Eu liguei para um amigo uma vez, que eu estava em Cascais, viajei pouco para fora do Brasil, mas eu cheguei em Cascais, nunca tinha ido a Portugal, cheguei em Lisboa, eu fiquei apaixonado, eu desci aquela Avenida da Independência, eu fiquei lá no Monumento Marquês de Pombal, no hotel, eu desci a pé até o Rio Téreo, depois, dois dias depois, eu fui a Cascais, aí liguei para um amigo meu, de Búzios, rapaz, eu estou aqui em Cascais, muito mais bonito que Búzios, só para provocar, né? São Pedro Aldeia, nosso querido Fábio, e eu queria, vou tentar não falar muito não, porque eu começo, aí vou lembrando de outras coisas, que não tem nada a ver com turismo, mas tem, né? Por isso que eu na Paula, quando faltei, muita coisa para fazer, tapar buraco, gente, nós já tapamos buraco nessa cidade, mas o que tem de buraco? Essa semana eu fui, agora é quinta ou sexta-feira, fui aqui no Peró, você sai de um trevinho ali, um que vai para Guriri, para Búzios, vocês estiveram de Búzios hoje, deve ter passado por um buracão que não deu o tempo de tapar, ali perto de um treino, você vai para mais buraco, a gente está tapando, não tem recurso para tapar todos os buracos, por quê? A manutenção da cidade tem que ser uma coisa que tem que fazer permanentemente, não pode parar de fazer manutenção, igual a casa da gente, pareceu qualquer coisa ali, recompõe, a limpeza tem que ser feita, a limpeza das redes, de escoamento de água, de esgoto, caixa de gordura, essas coisas todas, enfim, eu estou falando isso, por quê? Não adianta que a gente não vai conseguir fazer tudo, eu estou falando Cabo Frio não, qualquer município, mas a gente tem coisas básicas, eu vou começar por um ponto, que ontem, ontem não, sábado, e ontem um pouco, mas isso aconteceu no sábado, a gente tem que encontrar, é necessário fazer o que aconteceu no sábado, eu vou fazer um pouco de mistério, mas vou lá explicar, que eu não posso deixar, só na, vocês pensando, o que será que aconteceu sábado, né? Sábado é o dia que todo mundo sai do Rio de Janeiro, e vem para a região dos lagos, São Pedro, Eduardo, Cabo Frio, Arraial, Araduano, Búzios, sobe para o Rio das Ostras, é o sábado, quando não é um pouquinho, na sexta-feira, mas sábado, é o maior fluxo de veículos pela Via Lagos, nós temos que tentar encontrar uma forma, e aí, eu me disponho a isso, e vou fazer isso, mas eu queria compartilhar com vocês, aqui tem dois representantes, da área militar, um é da Polícia Militar, o outro do Corpo de Bombeiros, instituições, sem as quais nós não temos tranquilidade para fazer qualquer coisa, a nossa segurança, o Corpo de Bombeiros toda hora está sendo acionado, a Polícia Militar, 24 horas do dia, com situações, que eles colocam a vida em risco, eles colocam a vida em risco, por nós, então, eu vou abordar aqui um assunto, que não é exatamente da Polícia Militar, do 25º Comando, mas é do Batalhão de Polícia Rodoviária, eu vou marcar, uma reunião, com o Comandante do Batalhão, que já foi, me disseram, que ele já foi, aqui do nosso 25º, então, conhece bem a realidade do Capu Filipe, o que que aconteceu? Vocês sabem que eu ando pela cidade, eu ando a pé, ando de bicicleta, o cara, mas é, vai tapar buraco, se eu tiver bom morado, eu disse, estou tapando, estou tapando, mas tem muito, se eu não tiver bem morado, eu mando para aquele lugar, mas, raramente eu mando para aquele lugar, porque as pessoas me abordam, com muito respeito, não é por causa do ser prefeito, não, talvez por ser velhinho, 76 anos, talvez por ter dedicado uma vida, à cidade, que me dá muita alegria, muito prazer, muito prazer fazer isso, não faço nada além da minha obrigação, às vezes tem funcionário, diz assim, pô, obrigado, você está pagando o salário em dia, você não tem que agradecer, eu estou cumprindo a minha obrigação, na sexta-feira, começamos a pagar os aposentados, e pensão disso, que eram os últimos, a receber atrasado, agora são os primeiros, ter uma vida inteira, para o município, e não sabia quando, que ia receber, a sua aposentadoria, a sua pensão, então eu faço, estou cumprindo, a minha obrigação, não estou fazendo graça, nem estou fazendo favor a ninguém, o que aconteceu no sábado, eu andando pela cidade, à tarde, e eu recebi de manhã cedo, o meu querido amigo, pré-candidato a presidente, Ciro Gomes, depois que ele se foi, eu vim aqui pela passagem, andei pela orla, e as pessoas comentaram comigo, Zé, fiquei meia hora, em boa esperança, para passar, pela patrulha, depois fiquei quase uma hora, em São Pedro da Aldeia, para passar, pela patrulha, é importante, criar essa barreira, é importante, porque eles estão, filtrando, algum, tipo de criminoso, bandido, meliante, que seja, que está vindo para cá, porque, as pessoas estão vindo para o lazer, para gastar, para se divertir, vem pessoas que tem, um poder aquisitivo maior, outros menores, outros com, vem só com, com sanduíche na mochila, e esta região, uma região de orla, de praia, é democrática, não temos que impedir, o farofeiro de entrar, o que nós temos que dizer a ele, você não pode sujar a nossa praia, mas não é o farofeiro, que suja a nossa praia, não, somos nós, moradores, são pessoas até, chamada da elite, que acha que pagam o imposto, para que o coletor de lixo, o varredor, limpe por ela, então, esta cidade, ao atrair, 100 mil, pessoas, por mês, em média, ela atrai também, a validade, e precisa ter, o trabalho, da polícia militar, aumenta o trabalho, dos nossos salvadidas, do corpo de bombeiros, aumenta o trabalho, do batalhão florestal, quanto o crime ambiental, que ocorre aqui, nós temos o parque do Migo Leão Dourado, lá em Tamoios, que ninguém conhece, aliás, Tamoios, é o distrito de Cabo Frio, que cresce assustadoramente, mais do que a sede, e nós, cabofrienses, quase não sabemos, nem onde fica, tem gente que não conhece, onde é a fazenda Campos Novos, que ficou abandonada, há um tempão, a gente recuperando, aos poucos, já fazendo eventos lá, e aí, nós precisamos encontrar, uma maneira, de ter, esses bloqueios, mas não acontecer, como já, aconteceu comigo, em boa esperança, ao invés do meu carro, ou do carro da frente, ser direcionado, para o acostamento, e ali, ele ser mistureado, o carro, é parado, na pista, habitualmente, em boa esperança, já tem, uma única faixa, numa estrada duplicada, então, nós precisamos, encontrar, uma maneira, de manter, a vigilância, a presença, da polícia militar, mas, que isso, não se transforme, num sofrimento, para quem está, querendo vir para cá, para a região, dos lagos, para dar um mergulho, na praia, e não ficar, uma hora, retido, num bloqueio, importante, mas, que nós temos, que encontrar, uma forma, de fazer, sem criar, esse clima, nós precisamos, encontrar, uma forma, e aí, sou eu, que vou encontrar, são vocês, que vão encontrar, não, são os próprios, policiais militares, do batalhão, rodoviário, a polícia rodoviária, que sabe, melhor do que nós, como fazer isso, então, eu estou falando assim, coisinha pequena, então, eu estou vindo, para a região dos lagos, já tenho esse, estresse, aí, chego aqui, não vou, não vou nem falar, na estrada, estávola, na RJ 140, São Pedro Aldeia, para a Réu do Capo, não, vou falar, nas minhas ruas, já falei, buraco, a gente está tapando, mas, eu quero ver, até o final do ano, eu consigo tapar, pelo menos, nas principais, dos principais acessos, vocês perguntarem, mas, por que, que ainda não fez isso? Porque o recurso é limitado, e no recurso limitado, eu defini, que a prioridade, ia ser para, o funcionário, pagar o funcionário, em dia, no mês, graças a Deus, estamos conseguindo, fazer isso, diziam, que nós não íamos conseguir, passado mês de abril, já, agora, estamos terminando, o mês de setembro, graças a Deus, já tem recurso, hoje, está saindo a educação, pagamento da educação, está consercado, amanhã, possivelmente, ou depois de amanhã, saiu a saúde, e até sexta-feira, sexta, que dia que nós estamos, não, até sexta, até dia 30, que não é sexta, acho que é quarta, que é quinta, até dia 30, o salário, de todo mundo, obrigação, com o recolhimento do INSS, com o recolhimento da cota patronal, o IBASCAF, que é o instituto, você vai dizer, pô, Zé, o que nós temos a ver com isso, não tem nada a ver com o turismo, não tem nada a ver com o turismo, mas o recurso que a gente teria, que destinar, prioritariamente, ao turismo, com orçamento, razoável, para atender as principais necessidades, não estamos tendo condição, e prioridade, para mim, é o ser humano, para mim, é o funcionário que trabalha, eu não consegui pagar, já paguei o décimo terceiro salário, que eu encontrei, não paguei ainda o dezembro, aí eu digo, por essa razão, se eu devo ainda, 10 milhões do salário, de dezembro, eu não me sinto, em condições, de estar contratando, usina de asfalto, para tapar buraco, vocês me perdoem, eu levo pancada, todo dia, por conta disso, basicamente, a crítica em cima de mim, é buraco, tem outras coisas, lógico, eu não sou perfeito, eu erro para buraco, eu erro muito, porque eu tomo decisão, eu não paro de tomar decisão, agora mesmo de manhã cedo, o pessoal de barraca de praia, está indo lá para a prefeitura, mas gente, manda eles indo para o Malibu, porque vou estar no Malibu, na prefeitura, eu não vou saber da manifestação, eles querem 20 cadeiras, não vou dar, não tem como, vocês lembram aí, a praia como era, 7 horas, 6 e meia da manhã, já era o loteamento de mesa e cadeira, eles precisam ganhar dinheiro, precisam, mas assim, vamos lá para a praia do Foro, ainda mais agora, mas isso vai, volta, essa areia pequena vai, hoje não tem nenhuma, porque o mar está aqui perto, então nós temos que encontrar uma maneira, de trabalhar, carrinho, por exemplo, mandei tirar, nenhum carrinho mais vai botar a mesa, aí o carrinho vai trabalhar, não pode ele querer fazer o que ele quer, esta cidade veio ao longo de alguns anos, não quero criticar os outros prefeitos, absolutamente nada disso, eu não sou dono da verdade, eu tenho a minha forma, a cidade vinha numa coisa desordenada, qualquer um fazia o que queria, ainda é, aí sendo um pouco, olha o som, ontem eu recebi uma comunicação, um WhatsApp, de uma casa que inaugurou aqui na Nilo Pessanha, com o Jorge Lócio, um som alto ali, numa zona residencial, acabou frio, uma zona comercial, aquele violinho da Praça Porto Rocha, ninguém conseguia dormir, então as pessoas tem que curar, para achar que pode tudo, não dá, vai ganhar seu dinheirinho, vai ganhar, vai ganhar menos, agora por exemplo, uma pressão legítima, do comércio de restaurante, para esticar o horário, de meia-noite, mais um pouco para cima, a gente está avaliando, todo mundo está ganhando dinheirinho, pouquinho, todo mundo está ganhando menos, mas é assim, essa maldita, dessa doença, está aí, nos cercando, a gente já está vendo aí, exemplos, que nos envergonham, de lideranças nacionais, irem para o exterior, para fazer o que estão fazendo, no encontro anual, de países, representantes dos países, na ONU, a mim, 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 eu fico envergonhado, eu, se estivesse em Nova York, ele me esconderia, se o cara perguntasse, faz igual o Pedro, com Jesus, você é daqueles que estava com ele, eu não, sou brasileiro, não, eu sou de outro lugar, eu falo, eu falo parecido com o português do Brasil, mas eu sou português do Portugal, eu sou de Portugal, a brincadeira parte, gente, o que é que eu queria, muito, pedir a vocês aqui hoje, dois pontos, um, especificamente de Cabo Frio, eu preciso, recebi uma reclamação ontem, mandei até uma mensagem para você, mas não era com você, não é você, é na cultura, Forte São Mateus está fechado, é um dos lugares que as pessoas mais visitam em Cabo Frio, é como se fosse lá em Arraial, as prainhas, o embarque, praia do Farol, fechado, não pode, agora, falar em Forte, o que é que eu preciso? Eu preciso entregar, a iniciativa privada, a exploração, no bom sentido, daquele espaço maravilhoso, as pessoas sobem lá, é um formigueiro subindo forte, São Mateus, chega lá em cima, você quer tomar uma água, não tem, cafezinho, não tem, sanduíche, não tem, quer fazer um xixi, não tem um banheiro, poder público, não vai ter dinheiro para fazer isso, eu estou fazendo a concessão do mercado, Sebastião Lando, a iniciativa privada, esta semana sai, o resultado, o resultado, estou apanhando, legitimamente, quem é feirante, que só trabalha ali, sábado, domingo, eu vou ficar sem trabalhar, ali o mercado, eu disse ali de duas coisas, ali o que é, a iniciativa, vou conceder a iniciativa privada, e tem que funcionar, todos os dias da semana, tem que ser um mercado modernizado, para o turista ir lá também, conhecer, comprar algumas coisas na cidade, um produto agrícola, um artesanato, que o nosso artesanato virou aqui na Praça da Cidadania, sumiu, ali você encontra produtos, tudo quanto é lugar, da China, da Indochina, do Japão, de onde for, mas não encontra o artesanato nosso, o artesanato nosso, que é rico, ninguém sabe onde compra, ninguém sabe onde encontra, então, eu preciso da ajuda, do setor do turismo, para que a gente possa, conhecer empresários, que tenham interesse na exploração, nós vamos ter um problema ali, que é o IFAM, o IFAM é importante, é uma instituição importante, mas se depender, de algumas pessoas do IFAM, por exemplo, eu estou com a casa da sede, da fazenda Campos Novos, para desabar, eu no peito, desculpe a expressão, fiz a recuperação da capela, eu fui notificar, você não pode pintar, você não pode mexer, vou fazer o que? Vou deixar desabar? Ninguém neste município, eu não estou fazendo, fazendo o seu gasto não, ninguém neste município, ou ninguém do IFAM, tem mais interesse, na recuperação da sede, da fazenda Campos Novos, do que eu, por quê? Porque era particular, e eu como prefeito, no meu segundo mandato, desapropriei, a fazenda Campos Novos, botei lá, a secretaria de agricultura, ocupei, dei vida, fui dando espaço, recuperei a capela, que era um curral de boi, teto desabado, restaurei ali, eu tenho um casal de restauradores uruguais, que eu não sei mais onde eles andam, recuperamos, aí eu volto 20 anos depois, a casa para desabar, a capela abandonada, e em menos de seis meses, a gente conseguiu recuperar a capela, que era mais fácil, aí já tem eventos lá, eu já me reúno, o padre se empolgou, o padre lá de Itamores, já foi do ontem, já foi o terceiro domingo, é sempre o quarto domingo do mês, ele pediu para celebrar a missa lá, e fica assim, eu com medo, porque inclusive, gente, uma pertinho da outra, então, aí recutamos, recuperando o parque de exposições, que também foi uma realização nossa, do governo passado, enfim, eu não queria muito mais me estender, não que já falei demais, já falei mais do que eu pensava falar, mas que era no outro ponto que eu falei, falei forte, outro ponto é o seguinte, nós somos uma região única, e aí eu vou citar quatro municípios só, Cabo Frio, Arraial, Búzio, São Pedro da Aldeia, saiu da Via Lago, nós já estamos de cara para os quatro municípios, eu já falei com alguns dos prefeitos, e a gente precisa, nós temos o nosso fórum aqui, municipal, cada um faz o seu, faz o seu calendário, mas nós precisamos, pelo menos nós quatro, para depois se expandir para os outros, se tiverem interesse, nós quatro precisamos trabalhar juntos um calendário nosso, cada um trabalha o seu, mas por exemplo, se eu boto no meu calendário, algum evento, que naquela mesma semana, é muito semelhante na atração de pessoas, lá de Arraial, de Búzios, eu tenho que mudar o meu, fazendo um outro dia, e quando a gente sair daqui, para uma reunião da bar, para um congresso, não sei de que, vamos juntos fazer uma tenda, eu dou um exemplo, a tenda era de três, na Bíblia a tenda era de três, que alguém, algum discípulo pediu a Jesus, você não tem essa tenda aqui, eu acho que era Isaac, não sei, quem lê bem a Bíblia, eu leio também, mas eu não decoro, aí a gente faria uma tenda, única para nós quatro, vendermos o nosso, até o pessoal nosso, pensou assim, como se fosse numa frase, não sei se é bem essa, quatro são os destinos, mas um só é o paraíso, então nós vivemos nesse paraíso, nós quatro, eu acho que nós quatro precisamos, inicialmente, depois vem quem tem interesse, igual a Batem, está pertinho, Casimiro de Abreu, mas vamos ver, se nós quatro tivermos a capacidade, de mostrar para o mundo, para o Brasil, não para o mundo, se a gente tiver que um dia, sei lá onde, em Portugal, nos Estados Unidos, vamos vender, o nosso turismo, vamos nós quatro juntos, então eu queria muito, deixar essa mensagem, acredito muito, que é importante, cada um de nós, não adianta a gente pensar, numa utopia, sonhar é importante, mas vamos fazendo, o feijão com arroz, eu quando estava na campanha, vou encerrar mesmo, as pessoas diziam assim, para mim, é, está no frio, não aguenta mais, ser enganado, ter expectativa, faça o básico, aí o básico, é tapar buraco, mas eu não estou conseguindo, tapar, vamos conseguir, vamos conseguir, eu quero agradecer muito, a presença de todos vocês, é fundamental, a gente trabalhar unido, é natural, que cada município, tem seu interesse próprio, cada um de nós, tem o seu projeto, de vida pessoal, político, eleitoral, e aqui não se trata, de questão da política, é lá no que vem, na discussão, de cada um, tem o seu candidato, eu tenho o meu, tem que respeitar, eu não perdi nenhum amigo, que votou em Bolsonaro, eu fui candidato a senador, e votei com o Ciro Gomes, saí pelo Estado do Rio, para fazer campanha de Ciro Gomes, não perdi um amigo, e eu vi famílias, se separando, de mal até hoje, como a gente diz, por conta, do ódio, e do fanatismo, que se impregnou, naquela campanha, eu gostaria de não ver isso, nessa campanha, do ano que vem, respeitar, ou respeitar as posições, que cada um de nós, na vida pessoal, na vida política, e muito mais, no entendimento, do que é importante, para que o turismo, da nossa região, possa realmente, se destacar, ainda mais, do que vem se destacar, muito obrigado, vocês tenham um bom dia, tenhamos todos um bom dia, de trabalho, aqui nesse fórum. Aplausos. 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 Aplausos.